Go! aqui no café da manhã, estávamos atentos fizemos uns quantos telefonemas, não pusemos no ar estávamos tendo a ver achado agora já a apanhar o homem então vamos mostrar Desculpe-me que mandou-me nós estamos aqui a ligar as autoridades competentes mas tivemos, portanto, aqui uma denúncia em como a senhora tem informação sobre Informações de quê? Informações sobre o paradeiro do Sr. Pedro Sr. Pedro? O Sr. Pedro Dias? Não, meu senhor, eu nem conheço lá a reunião Sim, mas nós tivemos uma denúncia em como a senhora tinha informações sobre o paradeiro dele Denúncia minha? Não, isso aí foi a hora de volta, já o digo nem foi o meu número que ligou sequer Mas de qualquer maneira tivemos esta denúncia anónima pronto, a dizer que a senhora sabia Anónima? A senhora foi anónima? Como é que sabe que fui eu? Não, a denúncia foi clara, a denúncia falou em si Ah, não mandei alguém com o meu número se for, se for Claro, a denúncia anónima foi ela Ah não, eu não liguei para ninguém primeiro E depois, andei alguém com o meu número Ai, que delícia Não consegui convencer É pá, achei que também podíamos indicar qualquer coisa ao Pedro Dias Como a RFM não tem destes pedidos tive que ligar para a rádio Bragantina? Será isto? Acho que é isso 19 horas 9 minutos, avançamos Temos aí as duas linhas ocupadas o 273-300-502 e o 273-300-503 no 502 quem temos? Estou cá eu, viva Eu quem? Estou, sou o Acácio O Acácio, fala-me de onde? Estou, 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 quase, estou, para gança E eu, e o que Acácio? Estou, ou vai, ou o GNR, ou, ou, uma coisa assim O GNR? Ou o GNR E é para indicar a quem? Ao Pedro Pedro Dias É só para ele É só para o Pedro Um grande abraço Tudo bom Olha, um abraço para vocês, padre Isto dá para tudo Até para brincar, dá Até para brincar o Acácio Muito bem Muito bem Quero ouvir o gênero O Acácio Quero ouvir o gênero Para o Pedro Dias Que engraçado, não é? Que engraçado Tipo de humor Assim vale a pena 19 e 11 Hora de amigos da onda Vamos ter-se nesta hora com o Pedro Sim, da Santa Dias Cala A música do Vitorino Meninas, estás na janela Depois temos então Para o Pedro Dias Oh Pedro, vai lá Deixa de ser Já chega de jogar aos contos Vá, apareça Já tens direito a músicas na rádio e tudo Ele continua a rir Aí está, é vocês, estás a rir Está que achou Ninguém está da janela Genera a seguir Geralmente, obrigado Um abraço Exato O Acácio ainda lá estava O Acácio ainda lá estava Achá que estavam a falar com ele Ai, que maravilha O Acácio é daqueles que não percebem a tecnologia Ai, seus barotos Agora A música é para o Pedro Dias A música é para o Pedro Dias Eu liguei para várias rádios E gostei deles Especialmente porque ele leva isto na boa E apanhou a cena e percebeu Ótima onda, ótima onda Café da Manhã Com Nilton Pedro Fernandes Mariana Alvim E António Raminhos R.F.L. R.F.L.